Oi, eu sou o Jaime Drummond, carioca no mundo, e essa é a série Minha História, episódio 13, Nova Iorque ou Rio de Janeiro? No episódio anterior, eu falei pra vocês sobre a minha ida para a Suíça em 1995 para estudar na Prestigiada Ecole Atelier de Lausanne, um sonho que eu tinha desde a adolescência. Assim que eu concluí o curso de Hospitality Management, eu estava cheio de gás, com muitas ideias na cabeça e louco para colocar todo aquele conhecimento em prática. Ao mesmo tempo, eu também queria ver o mundo, e já que eu estava na Europa, por que não dar uma passada na França, que é tão pertinho da Suíça? Lembram que na época que eu fui baleado, eu estava com uma viagem marcada para Paris, em que eu ia usar o meu benefício de funcionário do Le Meridien Copacabana para me hospedar por três noites no Le Meridien Etoile? Pois olhem as coincidências da vida. Assim que eu saí de Lausanne, um amigo meu, que ainda trabalhava no Meridien Copacabana, estava chegando em Paris para aproveitar o benefício dele no Etoile e me convidou para ficar hospedado com ele. Então, de certa maneira, aquela minha tão esperada experiência finalmente aconteceu. E lá estava eu, hospedado no primeiro Le Meridien do Mundo, fundado pelo grupo Air France. E posso falar, acho que foi ainda muito mais divertido do que se eu tivesse ido sozinho. Saindo de Paris, eu resolvi esticar a viagem até Nova York para encontrar com uma querida amiga, a Maria Cristina, que iniciou a carreira comigo no Meridien do Rio. Gente, eu fiz muitos amigos naquele hotel, amigos que eu tenho até hoje. Ela agora estava trabalhando no St. Regis, considerado o melhor hotel de Nova York e o segundo melhor do mundo depois do Península de Hong Kong. Era um espetáculo. Só para vocês terem uma ideia, o St. Regis foi o primeiro hotel de Nova York a oferecer serviço de mordomo 24 horas por dia para todos os apartamentos e suítes. E quais as funções de um mordomo? Além de atender prontamente qualquer solicitação dos hóspedes durante a estada, de forma muito personalizada, eles desfaziam as malas quando as pessoas chegavam, organizavam todo o guarda-roupa e refaziam as malas quando elas iam embora. Bom, eu estava hospedado na casa da Maria Cristina para matar a saudade da minha amiga e curtir o Nova York com ela. Só que um dia, ela que trabalhava no front office do St. Regis, me veio com a seguinte novidade. Acabou de abrir uma vaga para trabalhar na recepção do hotel. Por que você não se candidata? Mesmo me sentindo de certa forma preparado, eu nunca imaginei que eu poderia passar. Mas ela insistiu tanto que eu resolvi participar do processo seletivo. Foram cinco entrevistas com cinco gerentes de diferentes áreas do hotel, tudo numa mesma manhã. E para conquistar a vaga, era preciso ser aprovado por cada um desses profissionais. Eu fiquei super impressionado com a rapidez e a objetividade da seleção. Eles não te mandam de volta para casa e dizem para você aguardar um telefonema. A resposta é dada ali, na hora. E adivinhem, fui escolhido! Outro dia me perguntaram se na carreira de hotelaria basta concluir o curso e sair viajando por aí. Não é assim, gente. Você precisa percorrer várias etapas como eu fiz. Já falei sobre isso aqui. O caminho inicial, como em qualquer outra profissão, exige muito esforço, dedicação e trabalho. Geralmente, em funções operacionais como recepcionista, mensageiro, garçom, agente de reservas. E a partir daí, você vai gradativamente subindo os degraus. Agora, gente, eu não aceitei a vaga de recepcionista que o Sun Ridges me ofereceu. E já me peguei várias vezes pensando no que teria acontecido comigo se eu tivesse ficado em Nova York. Com o passar dos anos, eu poderia, por exemplo, ter me tornado um super executivo da hotelaria internacional, como a própria Maria Cristina, que fez uma trajetória brilhante, já passou por alguns dos melhores hotéis do mundo e hoje mora em Paris. Inclusive, vocês já viram a Maria Cristina aqui num vídeo que eu fiz sobre o Luteciar em Paris. Na época, ela era diretora de vendas do hotel. E por que eu abri mão da oportunidade de trabalhar em Nova York? Não foi uma decisão fácil. Desde o episódio do tiro, eu me sentia bastante seguro em relação ao Brasil. Eu falo em relação à minha segurança pessoal, à minha integridade física mesmo, sabe? Afinal, eu tinha sido gravemente baleado numa tentativa de assalto. E morar fora podia ser uma boa ideia. Esse tempo que eu passei na Suíça, depois fazendo essas viagens que eu contei aqui, foi realmente maravilhoso pra mim. Mas naquele momento, o coração bateu mais forte e me disse que era no meu país, ao lado da minha família, que eu tinha que ficar. Voltei para o Rio de Janeiro e a minha vida tomou rumos que eu nem podia imaginar. E é sobre isso que eu vou falar no próximo episódio. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho